Homem é suspeito de atropelar e tentar matar ex-companheira. Jovem é assassinado com 10 tiros de arma de fogo em Campina Grande. Centro de zoonoses é alvo de protestos durante o final de semana. E ainda, estudantes, se preparam para o desfile cívico-militar de 7 de setembro. Hoje é segunda-feira, 26 de agosto de 2024. E o Borgorema Notícias começa agora. Olá, boa noite. A gente abre essa edição mostrando que um homem é suspeito de atropelar e tentar matar a ex-companheira. A vítima está em estado grave. Essas imagens mostram a movimentação ontem pela manhã na rodovia estadual conhecida como Estrada da Batatinha, entre Areial e Esperança, onde um mototaxista morreu num acidente e a mulher que estava na garupa da moto saiu gravemente ferida. As primeiras informações são de que o acidente foi intencional e provocado pelo condutor do carro, que ao bater na motocicleta perdeu o controle do veículo, saiu da pista e caiu neste açude. O motorista conseguiu sair da água e fugiu. Ele foi identificado como Rafael Bibiano dos Santos, de 24 anos de idade, morador de São Sebastião de Lagoa de Roça. Ele é ex-companheiro da mulher, Eliane Monteiro Campos, de 41 anos de idade, moradora de Areial, que encontra-se internada no Hospital de Trauma em Campina Grande. É uma paciente grave, encontra-se sedada em ventilação mecânica no momento, paciente vítima de uma colisão entre um carro e uma moto, paciente vítima de politrauma, teve um TCE grave, passou por cirurgia, por procedimento da neurocirurgia. É uma paciente que apresentava dores abdominais e passou por uma cirurgia que a gente chama de laparotomia exploradora. Então foi aberto o abdômen para explorar os órgãos internos, para a gente avaliar se havia alguma lesão de algum órgão interno. Mas os órgãos sem nenhuma lesão, não foi encontrada nenhuma lesão. Também está em acompanhamento com a ortopedia, porque tem uma fratura fechada na perna direita, num osso chamado de tíbia e tem também múltiplas fraturas de arcos costais. Então é uma paciente grave, mas encontra-se estabilizada e estável no momento, na UTI Rosa, aqui do Hospital de Trauma de Campina Grande. Pelo que o senhor falou, foram traumas violentas, evidentemente, né? Exatamente, foi uma colisão de grande energia, ela fraturou muitos ossos da face, fraturou região de calota craniana em região frontal, aqui da cabeça, certo? Então é uma paciente grave, mas que no momento encontra-se estável na UTI aqui do Hospital de Trauma de Campina Grande. O mototaxista que morreu foi a da Hilton Borges dos Santos, que tinha 32 anos de idade e morava em Esperança. O carro estava perseguindo a moto. A mulher estava voltando do trabalho em Lagoa Seca para Areal. E nesta manhã de segunda-feira a gente ainda encontrou o carro aqui dentro do reservatório, né? E aqui ao lado, a jaqueta do mototaxista, que morreu nessa situação. Só para vocês terem ideia, o carro rompeu aqui uma cerca de arame farpado, após atingir a moto onde estavam o mototaxista e a mulher e veio aqui, como vocês podem observar, para dentro do açude. Após isso, o condutor do carro saiu do veículo e fugiu. O mototaxista Márcio Lira disse que escapou do acidente por um capricho do destino. Era ele quem fazia as viagens com Eliane Monteiro todos os domingos. Produrecei eu, né? Porque sempre faço a viagem dela no domingo de manhã, né? E então fui jogar o futebol e então não teve como eu vir, né? E aconteceu isso aí, né? Essa fatalidade aí, né? O rapaz enciumado botou o carro em cima, né? Ela vinha do trabalho, para cá? No trabalho, ela trabalha. Depois de Lagoa Seca, ela trabalha lá na recepção e vinha para a casa dela, né? Aí você sempre fazia esse... Sempre, esse trajeto eu sempre fazia. Sempre fazia esse trajeto aí, né? Todo domingo de manhã. Ela me chamava, né? Eu vinha fazer a viagem dela aí. A versão de que o acidente foi intencional é contestada pelo advogado Alipio Bezerra de Melo Filho, que representa o suspeito. Em uma investigação preliminar, a polícia e os meios de reportagem dizem que é ex-marido dela. Na verdade, ele nunca foi casado com a vítima. O que houve ao ver da defesa, e isso será construído durante a investigação e a ação eventualmente penal que venha a ser instaurada contra o mesmo, é que se trata de um crime de trânsito. A coincidência que existe é porque no passado houve um breve relacionamento entre ele e a vítima, né? Mas infelizmente, o condutor do mototaxista veio a óbito, mas ao ver da defesa, isso será lá na frente, em tese provado, que não é defesa da defesa provar nada. É da polícia e do Ministério Público. O advogado também apontou que foi uma coincidência o caso ter envolvido a ex-companheira de Rafael Bibiano. E essa linha que a polícia leva é de que o fato de ele ter tido esse relacionamento com ela no passado teria sido a motivação para que ele tentasse e faça a sua vida. Mas, repito, trata-se de crime de trânsito ao ver da defesa. O autor deve se apresentar ainda esta semana. Eu vou manter contato com o delegado que preside a investigação. Ao nosso ver, também é prematuro, porque o risco de integridade física do meu constituinte é iminente. Até porque o velório do mototaxista será hoje. Então, eu não vou, até por questões acautelatórias, expor meu constituinte a risco de vida. Para a polícia civil, o caso trata-se de um acidente provocado, tentativa de feminicídio e homicídio. Inicialmente, estamos ouvindo as pessoas envolvidas no contexto, os familiares. E as primeiras informações que chegou aqui à polícia civil é que essa mulher teria sido ameaçada pelo ex-companheiro e esse acidente teria sido provocado por ele. E, consequentemente, tivemos a morte de uma pessoa, o condutor do mototaxi, que lamentavelmente faleceu. E a mulher se encontra gravemente ferida no trauma sob cuidados médicos. Foi instaurado o procedimento devido aqui por nossa delegacia. Nosso intuito é buscar a verdade real dos fatos e atingir, consequentemente, o autor do crime para que ele pague pela pena dos crimes que ele cometeu. Até então, pelo contexto, pela situação, a gente se depara com a tentativa de feminicídio com o crime de homicídio através do dólar eventual. Assumir o risco de ocasionar a morte de alguém foi o que aconteceu no episódio. Obviamente, está tudo muito recente, o fato aconteceu ontem e estamos ouvindo várias pessoas para esclarecer da melhor forma possível e finalizar o procedimento com indiciamento. O que parecia ser um acidente de trânsito, teve outro desfecho, conforme o delegado seccional Danilo Orengo. E logo em seguida tomamos conhecimento dos fatos que esse acidente teria sido devidamente provocado pelo acusado. E, diante desse fato, por ele ter provocado um acidente, ter jogado o veículo contra uma motocicleta, ocasionando um acidente, ele assumiu o risco de provocar aquele resultado. Então, consequentemente, ele vai responder pelo dólar eventual e pelo crime de homicídio através do dólar eventual e também pela tentativa de feminicídio. Obviamente, como eu falo para vocês, a gente está ouvindo todas as pessoas, é tudo muito recente, o fato aconteceu ontem aqui na nossa região e a gente tem um prazo de 30 dias para concluir todo o inquérito policial. E olha só, no último final de semana, um jovem de 27 anos foi assassinado com 10 disparos de arma de fogo. A gente vai ver os detalhes agora. Essa execução aconteceu na sexta-feira à noite, por volta das 8h30, na rua Espírito Santo, no bairro Tambor, aqui em Capina Grande. A vítima foi o cadeirante Patrick Moisés da Nóbrega, que tinha 27 anos de idade. Ele foi executado com cerca de 10 tiros de pistola. Conforme apurou a delegacia de homicídios, o delegado Eduardo Almeida e a equipe, o Patrick estava no meio da rua, estava na rua, quando foi abordado por dois homens que saíram de um veículo e abriram fogo contra Patrick, que morreu na hora. Os disparos atingiram várias partes do corpo. O rapaz era natural de Pedro Velho, no Rio Grande do Norte, e morava, havia dois meses, nas mediações de onde aconteceu o homicídio. Como eu disse, o delegado Eduardo Almeida e a equipe estão investigando o crime. Um fato que chama a atenção, conforme informações da polícia, é de que, em maio de 2022, ele tinha sido preso pela polícia do Rio Grande do Norte, por suspeita de extorsão e envolvimento com uma organização criminosa. Essa organização criminosa, inclusive, também envolvida com homicídios lá no Rio Grande do Norte. E contra ele, na época, justamente no ano de 2022, foi cumprindo o mandado de prisão preventiva. Ele tinha o apelido de cruel. Então, a polícia não afirmou, mas, evidentemente, que trabalha com a hipótese de que esses homicídios, esses dois homens, sejam do estado do Rio Grande do Norte. Três adolescentes foram apreendidos portando drogas. Isso aconteceu aqui em Campina Grande, na Zona Leste. Esse caso aconteceu na madrugada de hoje, no bairro José Pinheiro, por volta de uma hora, quando os policiais do radiopatrulhamento do 2º Batalhão da Polícia Militar visualizaram uma moto com três pessoas. Ao se aproximar na tentativa de realizar uma abordagem, o condutor da moto acelerou e saiu em alta velocidade. A polícia ainda fez uma perseguição por cerca de cinco quilômetros na região do bairro José Pinheiro e conseguiu apreender a moto e também apreender os adolescentes. Só que, evidentemente, durante essa perseguição, o condutor da moto saiu por vários locais do bairro José Pinheiro, na contramão, enfim, acabaram caindo os três da moto. Então, a polícia também solicitou a presença do SAMU. Os três adolescentes foram levados ao trauma e depois foram liberados. Em uma bolsa que estava em poder de um deles, os policiais encontraram porções de maconha, porções de cocaína e uma quantia em dinheiro. E o caso foi parar na cidade da Polícia Civil, aqui em Campina Grande, nessa madrugada, durante uma ação do pessoal do 10º Batalhão, que resultou aí na apreensão de droga e de três adolescentes. E a gente repercute agora a morte de um animal no centro de zoonoses de Campina Grande durante o final de semana. O caso gerou protestos e virou até um caso de polícia. Tudo começou no sábado, quando um vídeo de um animal morto sendo arrastado foi postado nas redes sociais. No vídeo, gravado dentro do centro de zoonoses de Campina Grande, a informação narrada é de que o animal supostamente teria morrido de fome. Fome é pena. Ainda no final de semana, foram divulgadas imagens mostrando outra realidade no local. Foram mostradas rações e água, que são fornecidas para os animais que estão no centro. A Secretaria de Saúde informou que o animal morto sendo arrastado foi eutanasiado, porque havia sido recuperado em condição de muita debilidade e estava em situação de sofrimento. A suposta informação de que o animal teria morrido de fome foi tratada como fake news. O veterinário teve que fazer o eutanasiado desse animal, porque ele já estava em um estado muito ruim. Já chegou aqui, praticamente morto. Quem é criador, como eu, sabe o que é a situação do animal nesse estado. Então, como eu, chega muito. Chega animal aqui mutilado, sem uma perna. Chega animal aqui ferido. Chega animal aqui de toda maneira. Então, nós fazemos o trabalho e existem esses procedimentos que são técnicos e são concebidos pela medicina veterinária. Esse espalho dessa fake news, que tem morrido animais aqui por causa de alimento. Alimento não, aqui não está faltando alimento. Nós temos alimento, nós temos alimentação, nós temos medicamento, nós temos aqui uma equipe de profissionais prontos para acolher os animais. Mesmo assim, o fato causou revolta e, no domingo, um grupo pequeno de pessoas fez um protesto na frente do centro de zoonoses. Segundo a Secretaria de Saúde de Campina Grande, dois homens, sendo um deles armado, invadiram o local ameaçando funcionários e roubaram dois animais. Nesse vídeo de câmeras de monitoramento do local, é possível ver um homem arrombando um portão e saindo com um animal. Os dois animais retirados foram apreendidos no sábado pela Polícia Rodoviária Federal porque estavam soltos às margens da BR-230. A Secretaria de Saúde informou que fez um boletim de ocorrência após o roubo e o caso será investigado pela Polícia Civil. Não podemos permitir que entre ninguém aqui armado, ameaçando os colaboradores, ameaçando as pessoas aqui, isso aí não. Nesta segunda, um novo grupo de pessoas esteve na frente do centro de zoonoses em protesto. Eles cobram melhores condições para os animais que são apreendidos e encaminhados para o local. A gente, um animal entra com o porte desse aqui dentro e sai magro, desnutrido, doente, aí complica a gente porque a gente vai ter que gastar mais para manter esse animal, entendeu? E os maus tratos quando o pessoal da boiadeira pega, arranha, bate, judeia, então isso tudo é errado. Então a gente veio aqui para resolver tudo da melhor forma, como pessoas civilizadas, né? Que a gente são, que a gente é pobre, mas a gente é civilizado. Outro ponto de reivindicação é uma taxa que precisa ser paga para que os animais sejam retirados do local depois que são apreendidos. Essa mulher está com dois animais apreendidos e diz não ter condições de pagar. Estou com uma jumenta e um podo, que está apreendido aí faz 20 dias. Você não consegue tirar? Não, que no momento estou sem condições de tirar, né? Porque como a gente trabalha, recebe por mês, o salário da gente é bem... tem muitas contas para pagar, né? Reajuste para a pessoa tirar é difícil. E uma jumenta que eu comprei por 60 reais, eles querem cobrar 1.300 para me tirar. Esses dois animais? Exatamente, aí fica complicado, né? E por que esses dois animais seus vieram parar aqui? O que houve? Olha, na verdade, eles disseram que eles estavam no meio da rua, só que eles ficam na frente da casa da minha avó. Porque muitas das vezes a boiadeira mesmo já pegaram até essa égua aqui, pegaram ela amarrada mesmo. Tiram a corda e botam dentro da boiadeira, não querem saber se está amarrada ou se está solta. Eles estiveram reunidos com a equipe do centro de zoonoses para buscar soluções para as demandas. A gente sabe das necessidades e da dificuldade de todos, agora a gente precisa também abrir o diálogo, vir aqui dialogar, conversar com o jurídico, conversar as propostas para que possa ter seu animal de volta também. A prefeitura vem fazendo a sua parte e nós iremos continuar trabalhando na causa da defesa animal. Vamos mudar de assunto. Os bancários realizaram nesta segunda-feira uma paralisação de advertência. A decisão vem após mais uma rodada de negociações frustradas entre o Comando Nacional dos Bancários e a Federação Brasileira de Bancos, a FENABAN. Esse é o segundo dia de advertência, o primeiro foi na segunda-feira da semana passada, nesses mesmos moldes, ou seja, de 10 ao meio-dia a gente não teve atendimento presencial dos caixas. Quem vai trazer maiores detalhes para a gente dessa paralisação é Esdras Luciano, presidente do sindicato dos bancários aqui de Campina Grande. Vamos esclarecer primeiro os motivos, quais são as pautas para essas paralisações. Ok, a categoria bancária está em campanha nacional para a renovação da sua convenção coletiva. O processo de discussão com os bancos começaram há dois meses, desde junho. Já foram oito rodadas de negociação. E na semana passada, pela primeira vez, os bancos vieram com a proposta que sequer repõe a inflação do período para os salários da categoria. Para além da pauta econômica, a categoria luta contra o fechamento de agências e a redução dos postos de trabalho. Os bancos têm feito um movimento não só em Campina, mas nacionalmente, fechando diversas agências, investindo mais em correspondentes bancários. E isso direciona, expulsa o cliente de agências para se autoatender ou para buscar atendimento alternativo. Isso, na nossa visão, além de prejudicar o atendimento, aumentando as filhas e precarizando o atendimento, também coloca os clientes num risco maior de exposição aos chamados fraudadores, porque boa parte da população não sabe mexer com essa parte de se autoatender, essa parte tecnológica, e fica exposta à ação desses fraudadores. De outro lado, a categoria bancária tem adoecido muito. Para vocês terem uma ideia, a categoria representa 1% do trabalho formal no país, mas os bancários são 25% dos casos de afastamento por questões relacionadas ao trabalho junto ao INSS. Isso é uma discrepância muito grande. E são esses números que a gente levou para a mesa. Na nossa visão, isso é consequência das metas cada vez mais abusivas e o modelo de gestão para o cumprimento dessas metas, pressionando diariamente a categoria, assediando em troca de resultado. Então, por um lado, a categoria está adoecendo, por outro lado, os bancos estão reduzindo postos de trabalho e isso prejudica a população. A data base de vocês vence agora, dia 1º de setembro. Você me disse que já foram oito rodadas de negociação e até agora nada foi firmado. A partir de 1º de setembro, a gente pode ter aí um outro tipo de paralisação ou mesmo o início de uma greve efetivamente? Esta é uma possibilidade. As negociações serão retomadas nesta terça-feira, dia 27, em nível nacional. A FENABAN se comprometeu a estender essas negociações da terça até o dia 30, sexta-feira. Então, a nossa aposta, a nossa prioridade é respeitar e avançar no processo negocial. Caso não haja avanço no processo negocial, é uma alternativa legal que a categoria 100 buscaria sim um processo, um procedimento paredista, uma greve por tempo determinado. Mas não tem data definida ainda para isso. E, repito, a gente prioriza e acredita em avançar e resolver em mesa de negociação. A seguir, a Escola Municipal de Campina Grande se prepara para o desfile de 7 de setembro. E, olha, estudantes da Rede Municipal de Campina Grande estão se preparando para o desfile cívico de 7 de setembro. Dani Pimentel acompanhou um dos ensaios e vai mostrar para a gente a expectativa da criançada. Campina Grande está em contagem regressiva para o desfile cívico de 7 de setembro. E os alunos da Escola Municipal Lions Prata já estão a todo vapor nos preparativos. Tem que sair bastante, coordenação motora, respiração, querer gostar de estar aqui e trabalhar tanto pela escola como pelo dia 7 de setembro vem aí o nosso desfile cívico pela pátria, que é o sonho dessas crianças. E esse ano eu estou fazendo 44 anos que desfilo e 20 que ensino. Este ano, além da banda, a escola vai ganhar a avenida com mais dois pelotões. As balizas vão levar graciosidade com a apresentação das fitas. Ao todo, são quase 100 alunos envolvidos. Este ano, nós além da banda, que temos cerca de 45 componentes, nós também estamos levando um pilotão de balizas que estão aqui conosco. Vamos levar também um pilotão de alunos que estarão fardados, representando a escola. No total, aproximadamente 100 alunos da escola estarão participando. Para sair tudo afinado, os ensaios começaram há mais de dois meses. O Isla e Kevin estão no segundo ano de participação. Para eles, é um orgulho desfilar no 7 de setembro. É uma sensação inexplicável, né? Porque todo mundo está vendo, famílias. E, tipo, é uma conexão com a família, que é tipo uma família para a gente. E é muito bom. É muito bom. Os meus companheiros, o professor, ajudam muito. E é tudo bom. Está ansioso para o dia? Puxa, tu é doido, meu coração está a mil aqui. E o Borborema Notícias vai ficando por aqui. Uma excelente noite para você. A gente está agora no SBT Brasil. E a gente volta a se encontrar amanhã, aqui na telinha da TV Borborema. Boa noite. E a gente volta a se encontrar amanhã.